Burá, bem, burá, durá, bem, bum! Ei, você! Gosta de música e tem muito ritmo? Então fica comigo pro Ritmando! Yeah, baby! E pra esse jogo você vai precisar de no mínimo dois jogadores e quatro folhas coloridas por pessoa. Yeah, baby! E pra montar a sua sequência, você também vai precisar da sua música favorita. E o objetivo do nosso jogo é decorar a sequência do seu oponente. E agora vamos ver como esse jogo funciona na prática. Vem com o Rei! E a minha música favorita, sem dúvidas, é essa. Vamos ver se a Tia Lilo consegue acompanhar a majestade. Vamos ver se a majestade consegue acompanhar o meu ritmo. Herou! Sorte de principiante! E vocês, acham que conseguem acompanhar o Rei? Eu sou o Maui Spresley e esse foi o nosso Ritmando! E a minha música favorita, sem dúvidas!